O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, divulgou os números detalhados de como serão distribuídos os 145 bilhões de reais previstos caso a PEC, que está em discussão na Câmara, seja aprovada. E Iuripita e Fernando Nakagawa ajudam a gente a entender essa distribuição, porque é tão importante quanto aprová-la, é entender como esse dinheiro é distribuído entre as pastas que tanto precisam neste momento de fim de governo, começo de novo governo. Quem começa? Posso dar esse? O Marcio vai ter que traduzir para o Naka. Nihongo Jozo, falam bem japonês. Bom, vamos lá, Marcio. Primeiro a gente preparou essa tela que mostra quais áreas, quais ministérios ou áreas foram as mais contempladas, mas aí levando em conta esses 145 bilhões, que é o número oficial de espaço que foi aberto. O Naka depois pode explicar que tem umas pegadinhas ali que ampliam o valor total da PEC que causa essa preocupação entre os agentes econômicos. Mas como esperado, o Ministério da Cidadania com esses 75 bilhões, dos quais 70 é para garantir tanto os 600 reais do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, e os 150 reais adicionais por criança até 5 anos. Ministério da Saúde com quase 23 bilhões de reais, muito se falou da farmácia popular, mas depois a gente vai detalhar que tem uma outra área que vai ter mais recursos nessa área de saúde. A educação, a gente viu muitos problemas nas universidades, pagamento de bolsistas com mais de 11 bilhões. Desenvolvimento regional, essencialmente, programa Minha Casa Minha Vida com 9 bilhões e meio. E o aumento do salário mínimo, recebendo para esse aumento do salário mínimo quase 7 bilhões de reais, Marcio, que aí acho que o Naka pode detalhar o que significa isso. É pouco, Yuri, porque a cada um real de aumento no salário mínimo, o governo gasta 388 milhões de reais. Então, fazendo uma conta simples ali, você percebe que este dinheiro reservado permite o aumento de mais ou menos 17 reais para todo mundo que recebe salário mínimo via governo federal, sejam os próprios servidores ou aposentados ou beneficiários de programas sociais que estão atrelados. É uma ajuda, porque é um aumento real, mas quando a gente bota na ponta do lápis, apesar de ser uma cifra bilionária, são 17 reais a mais para cada brasileiro. Marcio, aí para continuar detalhando, a gente vai passar para uma próxima tela, que aí a gente está falando dos programas, ou seja, dentro de cada ministério, qual programa vai ter mais recursos? Aí, como eu te disse, aí perto de você, Bolsa Família, com 70 bilhões, promessa de campanha, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e ficou um pouco maior por causa dos 150 reais adicionais por criança. Aí, esse nome técnico, Fundo de Arrendamento Residencial, era aquela rubrica do desenvolvimento regional, ou seja, Minha Casa Minha Vida, que também foi muito falado durante a transição. Aí, aqui, os procedimentos de saúde, lembra que eu te falei, que a massa popular vai ser contemplado, mas esses procedimentos de saúde, o que são? Média e alta complexidade, exames e cirurgias para tirar aquela fila, aquele estoque que se formou durante a pandemia. Lembra quem que prometeu isso, né, Marcio? Não. Lembra? Foi a Simone Tevitt que havia prometido isso no primeiro turno, foi uma das condições dela para apoiar Lula no segundo turno. Porque eu estou na cabeça, o valor 1,6 bilhão é para o farmácia popular, ou seja, tão falado na campanha, é um valor muito menor. Falado agora na transição, o senador Marcelo Castro falou bastante de farmácia popular. Mas é um valor bem menor se a gente olhar o total de dinheiro neste momento, digamos, emergencial de transição de governo. Pois é, para conseguir cumprir esse compromisso com o Simone Tevitt de zerar os exames e consultas, vai precisar, na área de saúde, esse mais de 7 bilhões. O aumento de salário mínimo a gente já mencionou. Ah, e tem uma parte aqui, vou pedir ajuda para o NACA, né, essa reserva de contingência fiscal. Aí é uma grana realmente reservada para, eventualmente, você conseguir liberar, caso alguma dessas rubricas não consiga ser completamente paga com o dinheiro reservado. Então, é uma graninha ali de reserva. Tem um pouco, é um colchão de segurança, exatamente. Passando a próxima tela aqui para a gente arrematar esses 10 programas mais contemplados. O apoio ao desenvolvimento de educação básica é para recompor ali Fundeb. As bolsas de estudo aqui é aquela crise da CAPES, ou seja, dos dinheiros dos bolsistas de pós-graduação que estavam com dificuldade para receber. Audiovisual aqui, cultura, basicamente, ajudar os artistas ali que tiveram problemas. Mas vai para o fundo setorial. Fomento a pesquisa e é bem específico para o Ministério de Ciência e Tecnologia, diferente da parte aqui de concessão de bolsas. E, por fim, aí sim, farmácia popular com um pouquinho menos de R$ 2 bilhões. Esses são os 10 programas prioritários ali que foram detectados pelo governo de transição. No total, pela lista divulgada pelo senador Marcelo Castro, a gente está falando de mais de 300 programas com algum tipo de alocação de recursos. a partir da aprovação da PEC, se a Câmara não modificar, se mantiver o eixo central do que foi aprovado pelo senador. Agora, aquele chato de sempre, o futuro governo não diz ainda de onde esse dinheiro vai sair. Quer dizer, onde serão os cortes para que surjam R$ 145 bilhões, assim, ok, dentro do teto de gastos, mas são necessários? É necessário uma economia de um lado para ter tanto para gastar aqui agora, né? De fato, essa é uma grande crítica que a gente ouve, Márcio, entre os economistas, porque o governo não indica nenhum esforço na própria carne de vou cortar na própria carne aqui ou ali para tentar conseguir ali o dinheiro, os recursos necessários para esses programas que são absolutamente importantes, essenciais, que tenham continuidade. Agora, é interessante esse número que o Yuri citou, Márcio, se você tem 316 programas e ações dentro da PEC de transição, quando você tem tantas prioridades, assim como 316, quer dizer que pouca coisa de fato é prioridade. Quando tudo é importante, nada é importante. Tem até, então, você tem desde os R$ 70 bilhões para o Auxílio Brasil, Bolsa Família, absolutamente essencial no momento como atual, até, assim, despesas de milhares de reais, R$ 9 mil, tem R$ 39 mil, por exemplo, que é para pagamento da participação do Brasil na OCDE. Isso não é bem prioritário. O Brasil precisa pagar a OCDE, óbvio que precisa. Mas se está ali na PEC da transição, é porque tem alguma coisa errada no pagamento das contas do governo brasileiro. Ou na proposição do orçamento. Do orçamento, exatamente. É, talvez tudo isso seja dirimido na tramitação na Câmara, e quem sabe isso não vai ser respondido, essas perguntas. Mas, por enquanto, obrigado, amigos.